Opa, salve rapaziada, minha quizada, minha tropa, isso é um bom meu chat, bom dia pra geral rapaziadinha, espero que estejam todos bem e vamos que vamos né chat, pra mais uma visão aí tropinha, certo, tá ali na minha tropinha, aquelas crocância rapaziada, não acredita Shiro, quando se trata dos Garcias, eu sou o bom chatezão não acredita, quando se trata dos Garcias, eu sou o bom chatezão eu vou jogar assim né, é o jeito né tropinha, vai ter rank, tem tudo hoje, vai mesmo não tem a pau fi, acho que é porque ta com a tela inteira no OBS, ai não ta aceitando o bug do F11 com o miguinho, ai vi, depois vou ter que mudar algumas coisas pra rapaziada, vale para se posso investir determinada, treinamento terminou na hora que eu entrei rapaziada, salve calvinzinho, salve minha tropa, salve ansinho, bom dia, salve config do PC mano, Ryzen 5 5600, RX 7600 e 24 gigantesca, que eu acho mais incrível rapaziada, que eu fico tipo puto com a minha sense, ta ligado? só por causa da ump, que é a unica arma que tipo pula, ta ligado? as armas nenhuma fica pulando, a ump fica, ai eu fico botando a culpa para a pobre da sense, sendo que a ump que ta cagada, ta ligado chat? ha, tamo junto ai ô lojinha TTK, é nóis carinha, acabei de abrir a live meu doguinho, ah, demorou riquemizinho e aí 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 rapaziada e aí 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 Será que é bala mágica? É bala mágica? Deitei bala mágica. Vai finalizar no odd, vai finalizar no odd. Tá caído bem ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Finaliza no odd, viado. Cai dali, ó. É bala mágica mesmo, certeza. Tem um aqui, ó. Ah, é mais que um bala mágica, eu acho. É mais que um, é mais que um. Pelo jeito, vai tá cheio, rapaziada. Bully Mods é mesmo. Bully Mods é mesmo. Bully Mods é mesmo. É mais que um, é mais que um. Bully Mods é mesmo. Bully Mods é mesmo. Bully Mods é mesmo. Bully Mods é mesmo. O primeiro lá, o 4-0, tá dando vários balaços. Minha atrapalha de aula. Bully Mods. Ixi, hoje o jogo vai tá infestado pelo jeito que vai ser jogar rank, filho. Salve, Victor. Beleza, meu dogs. E aí, checkezinho. Salve, carinha. Quanto tempo, irmãozinho? Todo mundo... Vai, mira, vai, mira. Mano, esses miseráveis, vai. Ai, ai, ô. Eu jurava que eu tinha gelo, viado. Eu jurava que eu tinha gelo. Acho que eu esqueci de comprar e nem ver. Mas bala mágica, vai logo pra cima. Vai dar pra ganhar, não? É três caras de bala mágica. Bora. Ó lá o Joy tomando atrás do gelo. Coitado. Vai, ô, Ravó. Que um amigo meu, mano, ganhou um PC. Acho que é uma 2060. 2080 existe, mano? 2080? Existe, existe. Existe, existe. Existe, existe. Existe, existe. Existe. Ele tá com uma 2080. Tu acho que tá com um Intel e 515 uma geração. Mas será que... Não é tão brabo, não, vendo? Tipo assim, é a mesma potência que o meu, praticamente. É a mesma coisa que o meu. É intermediário pra high-end, tá ligado? É quase alto nível. É a mesma coisa que o meu, praticamente. Dá, dá. Dá pra jogar legal, pô. Fica com 200 FPS mais que ele é o meu. Tá com 0. Ele tá com 0. Ele tá com 0. Ele tá com 0. O bichão tá na base e tá bugando. Tem um para a esquerda aqui, ó. Ah, ele só vem junto com os bala mágica dele, amiguinho dele. Mas carga extra, mano. É, fi... Carga extra. Ô, mano, essa arma, viada. Essa cara não nerf na próxima temporada, essa é louca. Tá muito quebrada. Ele já vai ganhar, ele tá de bala mágica, porra E 53400F, um RTX 40 Ti, é boa? Mano, muito bom, muito bom Só que eu indico mais se você pegar o 3400K Ou 3400KF, que aí é desbloqueado pra overclock Se você pegar o F, dependendo da placa mãe que você tiver Se o processador vai ficar limitado E, tipo, você não vai liberar nem 60% da potência dele, tá ligado? Já o KF, dá pra você forçar, pular com a mãe E obrigar ela a desbloquear o processador Deitei outro Acho que ia ficar na internet Não caiu não, ele tava vindo mesmo no ódio Fica com a tela na mão Deitei outro aqui Ah, velocidade agora, ele ativou do talo agora, velho Ele tá dando mais de 5 tiros de AWP por segundo, velho 4, analisei, eita miséria Oxi, o Will, o Will, você não tá nem por dentro, velho Uma bala de carga extra mata, filho Sem nem carregar E aí, Salomão, salve carinha, beleza? A bala de carga extra mata, sem nem carregar, mano Sem nem carregar Ali eu só não morri porque eu tava de colete 3 e o... E a mil oufra tava no talo, filho Uma bala de carga extra mata Um tiro só, filho O cara só clica na carga extra mata Puta, tá arrancando 25, 30 Eita, o mic dele O mic dele tá bugadão Não dá pra ouvir o mic dele, velho Tá saindo só o ciadinho Tá só o ciadinho, tá ligado? A bala de carga extra fazia matar, rapaziada Sabe manguinha, sabe minha tropa Beleza, rapaziada A bala de carga extra hoje em dia fazia matar, filho Nem arranca a sua colete, não Opa Claro, bora Pode sim, pode sim, cara Ah, você tá trabalhando o que aqui em São Paulo, mano? Oi, eu tô trampando pão de açúcar, mano Ah, obrigado Trampando pão de açúcar Eu tô bom, manguinha Cansado, mas é bom, mano Então, então, Cauã Mas a Garena faz o contrário, né? Será que é a bala mágica de novo? Porque ela tá segurando o dedo aí na base Deita aí, mano Não, cara, eu não tô com a mão Ela não tá nem doido, né? Ela tá de glock, você vai ver o doido aí na sua canela Renando tudo o estilo nela Ela tava estourando a sua canela Se não fosse eu Eu vi, hein? Ela não tira nela Tava estourando o seu joelhinho, filho Sem embora, aqui, ó Saudade da minha conta Que tinha essa peita aí angelical Depois eu vou comprar outra, mano Comprar a conta Não, pô Ela tinha me vendido uma Eu comprei dela Fiquei mó cota com a conta Aí eu tinha mais duas Eu tinha três contas no total Aí eu vendi duas E fiquei só com essa aqui Ele tomou o meu também Mas não é negativa da esquerda, viado Uma menininha Ali, ó Deitei Um tira aquele ali marcado Deitei o outro aqui Se for em conta, tá ligado E o maluco não roubar ninguém É que era Eu vendi minhas contas, tá ligado Quando eu Quando eu fui vir pra São Paulo Eu vendi minhas contas tudo, tá ligado Vendi duas contas Fiz quase mil real É, uma tinha 700 peitoral E a outra tinha 600 e pouco Mas só bagulho raro Fora as armas atributadas Que tinha quase todas Vai pular aqui esquerda Eita, que eu tô no sal aqui, filho Eita, filho Eu tô longe demais 351 aí Isso aqui é burro Nossa, se eu continuar se atirando Eu achei que ele ia cair, viado A mira ficou na cara, mano Menos 120 no meio Tá meado, Gek, isso aí Isso aí tá meadaço Um tiro já pra você matar Se você acertar, né Você vai tomar de cima Ele tá em cima da nossa plataforma Outro Tô afim não, ô, bora usar Os caras só trola, mano Vale a pena não Perdeu de tempo E aí, fofinho, sabe Meu, eu dou É guia Tem uma Mac-10 nesse loot aí da sua frente Embora Porra, velho safado Você perder isso aí Eita, porra Hum, jogou mal, viado Jogou mal, mal, mal Você tá na CT afastado, Gekko Pra você pegar a visão, tá ligado Você acertar Acertava um Focava de pelo vento no outro Matava o outro Depois matava o que tava meado Ele é com certeza Parar pra relar Ele não ia nem tentar salvar o amigo Se eu me equivogou, Gekko Outro desmatouro Meio um Miki do cheatado Tá bujando, fofinho Deitei, ó Salvando-me aqui, salvando-me aqui Pra agarrar é ruim Tem um aqui Um tiro essa menina marcado Nossa, que susto Vai aqui Marcado tá só o suco Valeu Tem o Boros, os caras trofam muito, sabe, sabe, zack, bom dia carinha O Geek é meio dodói, rapaziada, ele para de falar de um nada, tá ligado? Tem um, ah, ah, tá bom A parede de gelo não existe não Tem um na torre e um na árvore aqui Que porra é essa, velho? Oxi O cara dá tiro no vento e acerta a capa Que porra é essa? Eu tô atrás do gelo, ele leva uma bala de coisa, mano, de AC-80 Caralho, viado O cara morreu, não? Não, o peito não conta Eu já tô ligado que eu já não dou peito por isso, já Eu tô aqui, eu tô puto, o cara me deu dois xd, eu sou 80, atalho do gelo Mano, jogou uns três embaixo e tem um direito Ah, beleza Tô cover, tô cover Dá pra clicar meio se fizer um gelo, velho Tô na negativa Ei, rushando aqui, rushando aqui Esse tixucão aí tá cheatado, velho Ele deu capa no outro moleque de novo de AW Acertou em mim no outro cara Acertou capa em mim no outro moleque de AW Tem o meu lado todo, fiquei sem som e sem mic Escuta nenhum espaço O meu lado é foda mesmo O meu PC, quando o meu PC era meio fraco, aconteceu isso aí direto Boa, consegui finalizar Tem direita Dois de esquerda e uma direita Ah, que isso? Eu levei capa atrás, acaso? Eu tô falando pra você, eu tô levando o Shiracen também, pô Pelo menos duzentos e poucos daí, Gecko Meus duzentos e vinte Ah lá, de novo Dentro da casa eu levei capa, viado Dentro da casa eu levei capa, viado Dentro da casa eu levei capa, viado Dentro da casa eu levei capa, eu tô falando pra você Eu tá atrás da casa de madeira, levei capa dele Eu levei dentro da casa também Eu puxaram os caras pra ajudar vocês Eu sabia que tinha um costa Eu fiz um gelo e entrei dentro da casa Entrei dentro da casa e levei capa Ficou uns trinta danado Eu vou ver aqui que se eu vi Será que não foi os caras que bugou o seu jogo não? Ô Gecko Será que não foi os caras que bugou o seu gelo? Seu jogo quer dizer Vem embora rapaziada Mano, eu não tô entendendo a mira desse jogo Calma de dar um A mira fica bamba quando tá de um Sei lá, mano M8 não acontece isso M4 não acontece isso Aug não acontece isso Mas pega um Fica tudo bugado, mano Da pra entender não, chatel Tá toda esquisita Tá ligado? Eu jogava de ump, mano Acho que eu comecei a evitar ump, mano Na moral Muito chitado Morrer atrás da casa com capa Não, eu tava morrendo assim toda hora, pô Desde que os caras começaram a perder ele 3 Na hora que tava 3 a 1 Os caras começaram a matar atrás de cobertor da hora É que 10 não tá boa também, não Então, mano Tá mais estranho, não Tá ligado? Tipo, parece que é armazinho específico, véi A arma tá toda bugada Comecei a jogar de P40 agora, mano Na minha concepção, deixa a arma desse jeito do torto Atira o progresso da arma Então, os caras parecem que tá deixando as armas tortas, mano Comecei a jogar de P40, véi Umpidado todo empenado Eu tô da P40 que o dano dela tá pior do que o da ump ainda 35 de capa O boteco tá sem capacete ainda Ah, sei lá, rapaziada Sei lá o que tá rolando com esse jogo aqui, tropa Tem que entender mais nada Cadê o Geek? Deixa eu ver Não sei se eu consegui adicionar esse boteco Não sei o que tá acontecendo com esse jogo não As armas tudo torto Antigamente era o FPS que fazia isso, tá ligado Agora Mesmo que o FPS bom Acontece essas coisas com as armas Não dá pra entender, não XM8 mesmo é bem raro acontecer esse bagulho Mas K1, Pmec10 e tal Parece que o jogo dá uma gaguejada E assim que se pula Tá ligado O jogo dá uma gaguejadinha E assim que se do jogo pula Do nada Fala tu fofenho Pode ter equipe na tela aí, rapaziada Vamos simbora, chat Vou mesmo, ia Salve, salve, Fênix Beleza, meu Deus Você mandou pedido já, ô Fênix? Mais uma vaguinha aí, chat Sim, sim, ass Sempre CSzinha e Ranqueadinha Tô sem ter o ID Não, mas aí no caso Tem que entrar no quadro de equipe E mandar pedido, mano Eu não posso ficar soltando ID, não Os cara tá Usando o hacker de travar jogo É isso mesmo, meu K1, é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tem um esquerda, rapaziada Lá do outro lado do mapa Atrás da torre Dois, dois Dois e esquerda Dois e esquerda Dois e esquerda Tô lerdão, velho Tô lerdão, velho Tô lerdão, velho Marando, meu pai Não sei se me dá do outro Deixa eu tô é no sal aqui Se eu parar pra atirar em um É level do outro Dois e se me dá do outro Boa É isso 170 na menininha 170 nela de novo Pronto Ai, calabrios Simbora, tropinha Fih, já fez travar as 3 vezes só no CS Então, não Os cara começam a perder Os cara começam a cheitar, mano Na última partida, eu tava ganhando de 3x0 Deu 3x0 Os cara começou a matar atrás de parede E o jogo do Guico começou a travar Do nada Do nada, do nada, do nada Travaram o mic O mic dele O som do jogo E o FPS dele foi pra 30 Ah, quem foi o corno Que jogou esse gelo Me fudeu, viado Ah, mano Mano, quem tá com esse gelo Me fudeu, viado Os problemas Eu vou rir lá agora Beleza Viado O gelo O gelo me empurrou pra frente, viado Eu tava mirando no cara O cara me deu só na cara Minha mira é ignorando o cara, filho Minha mira passou direto Minha mira passou direto Mano, esse jogo Tá aparecendo Eu dou um tiro no cara A mira solta Tem um mic aí que tá foda Pera, acho que é docente É o dele mesmo Sente macetando a tela do celular dele Demorou o felix Mano, o meu foi na primeira Aí é sortudo, mano Se ganha continua Não, então Essa regra eu tirei Porque a rapaziada só sabe reclamar Então eu jogo um macio, mas não Tinha colocado a regra Se ganhasse de 4 a 0 Eu continuava Pô, tá meu peitão de 50 Cabuloso aqui, filho Minha mira não pega, a minha tá caindo É, a minha não pega nem em pé Deitei um Direito Direito da base Não, deitei Tá Eu tô aqui na minha frente Tem um base aí Tem dois bases Tá hora então Deitei outro aqui Só uma base aí Acabou O meu analógico do nada Eu ignorei o da base Valeu Eu tinha colocado a regra Tá ligado, tchate Eu ganhava de 4 a 0 Jogava de novo Aí a rapaziada Ai, que não sei o que Que você não deixa ninguém jogar Que não sei o que Aí eu tive que dar uma vida Não, não Tudo Qualquer regra que eu boto A rapaziada reclama Tem um dinheiros Tá ligado, tipo assim O pessoal nunca tá contente Juro Não, o esquema é eu deixar Só o membro jogar E jogar só com os amigos Tá ligado Tem cara em cima E tem dois marcados Mano, o Max joga no aleatório Não quer nem saber do chat Joga com ele Mas é por esses motivos Rapaziada, reclama de tudo Ah, beleza Eu tô jogando no controle Total nessa porra Mano Boa, me trancou Cara, olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito que os cara usam Mano Nossa, que ódio, mano Minha mira tá toda bugada Nessa partida Poxa, a arma do Sandy fazendo barulho de Barulho de De Vector, mano Não escutei Vector Então, eu nem escutei MP5 dele Deu doido na cara do cara Escuti o que é barulho de Vector Os caras estão jogando no Double Vector Tá, tá, tá Double Vector Não vai pegar o ângulo de nada Não, Pedro Os caras vão ficar só se escondendo Deve ter dois naquela caixa Da esquerda ali Já Então vai, carrega aí Carrega, velho Ele vai tomar uma lapada na orelha Tomou já, ó Você e o tiro tinha pegado no gelo Esse tiro de AWP Pegou também Pegou e acertou o cara Se fosse eu tinha pegado só no gelo Preciso de equipamento Pra mim fez a animação batendo no gelo E acertou o cara Valeu E só foi um De 160 e finalizou Foi 164 pra mim Se eu não me engano E só foi um e finalizou E você pode voltar a minha live Eu dou de deserto na cara do cara E dou uma E3 pra finalizar Eu tô com zero kill, né Tô entregando tudo aqui Ah, qual é não? É, os caras jogando bomba de fumaça Vai, deixa a granada na cabeça desses caras aí Na moralzinha Eu não sei naquele da direita ali Deixei sozinho Ah, o cara adivinhou que eu ia vir pra cá e jogou a granada aqui Deitei um, tomei do outro Costa, 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 costa Obrigado, obrigada Eu tô sem gelo Olha que merda Olha o cara Boa, sente Os dois na base Os dois na nossa base Quando o container cruzado E um na porta aí, eu sente Será que eu ia dar pra puxar nada? Nada, nada Mano, porque tem o calvo Mas eu só não sei qual a diferença que tem, tá ligado? Mas eu sinto que tem Tipo assim, quando eu troco de uma pra outra Fica estranho Antigamente eu só gostava de usar a clássica Quando lançou a nova Aí Depois eu comecei a ficar esquisita A sense do jogo Aí eu comecei a usar a nova Boa Aí eu comecei a usar a nova Mas agora A nova tá ruim também Agora Tem lá, tá ligado? É isso, eu não fiz nada A sense do jogo em si tá zoada Tá ligado, rapaziada? Se vocês repararem Tipo assim Pode ver Vai jogar Vai vir Dante jogar 299 jogar Até a mira dos caras Hoje em dia é bamba Tá ligado? Tipo assim Os caras tem um PC cabulosão E a mira dos caras é bamba Também Entendeu? Tipo Parece que a sense do jogo em si tá bugada Entendeu? Tipo Não é a sense da gente que tá ruim A sense do jogo tá bugada Sabe? Para que ele me carregar? Tô não Não, não Não, não Pode jogar, pode jogar Joga mais um A mulher logou no jogo Só que ela tá colocando as roupas ali pra lá Aí chat Pode ir aqui na tela aí, rapaziada Eu carrego Então, que não tava falando A sense do jogo tá esquisita, tá ligado? Pode ver que com Foi depois que eles começaram a lançar essas palhaçadas aí De limitar se a arma dá capa ou não Mag-7 Não dá pra dar capa com a Mag-7 Nem se arrastar até a alma Só se você tiver pulando e colado A G-36 Agora tá soltando um pouco Que tá dando pra dar um pouco de capa A carga extra Ela só gruda no peito A bisão Também só gruda no peito Foi depois dessa palhaçada aí Que a sense começou a ficar bugada Pô, velho Eu tô com uma raiva dessa bisão, velho Que não tá ligado É louco Pô, aquela raiva sabe por quê? Os caras que pressionam a dedo Ela arranca com a coleta e rápido pra caralho E a pressionada dela é mesmo Carrega o peito e tá... Achei, velho É só ficar atirando Segurando o dedo Pulando e rodando, filho Ela sempre vai grudar, velho Ela pode ser 40 atirados Ah, beleza O cara virando com a... Que susto da porra Tem o cara temperando granada aqui em mim Ó Ó Ó as loucuras Tem outro temperando granada na porra Não importa aí, vai atacar no... Vai finalizar Eu vou atirar uns carros expandidos Eita, Timão do bom da porra Eu deitei um, cara Diminuiu uma trocação Uma trocação? Isso aqui vai ser um massacre Esse cara vai cabular meu peito aqui Eu sabia que tinha aqui A mira fica na cara Mas é que nisso que pega É isso que eu tô falando, tá ligado? O jogo tá muito esquisito, velho O jogo tá muito esquisito, mano Muito esquisito, velho Agora sim, tem desert A única arma que eu acho que não mudou foi a desert, mano A única... A única que não mudou foi a desert, na minha opinião Só o dano, tá ligado? De resto, a precisão dela continua boa O resto das armas tá tudo torta, parece Pra mim, é se eu puxar muito o pino Se eu não puxar, gruda no pé Se eu puxar, gruda no pé Pô, as minhas armas tudo tá grudando De uns garrão dos caras Eu não preciso jogar de alp Quero ver se eu derrubar Tá sem respeito Se eu mirar no pé vai ser bom Ah, beleza Vai tomar, cuidado Pô, amassar Valeu Tem um pra esquerda Tem um pra esquerda Tem um pra esquerda Tem um pra raviola Tem um granada aqui no meu pé Tem aqui na casa Tem aqui na casa Colado na casa Eu dei na cara do cara contra o peito Tem um dentro do celeiro Entrou o celeiro outro Pô, amor de Deus É Me amassando aqui de X-M8 Pegando o gelo Tem outro lá na garagem da direita Se eu tô acertado aí é sacanado É que você deu mal Ele pô, ele foi pro isquei Oh Oh Eita, filho! Caralho! Esqueceu o botão de correr em casa, foi? Esqueceu o botão de correr em casa, mano. Demorou... Ô, filho. Perguntava pro Seven qual é o tempo certinho de atirar, mano. Na hora de esperar? Não existe essa. Você tem que ter um reflexo bom, velho. É que existe o tempo certo. É uma agulha que você treina, você treina o seu reflexo. Ih, raio. Até pra ser analógico tem que ter inteligência aqui. É, filho. Até pra ser analógico tem que ter um pouco de inteligência. E sorte, né? Porque é mais sorte do que a inteligência. Antigamente mesmo os caras ficavam analógicos que eu acertava tudo, filho. Hoje em dia que eu não acesso mais bosta nenhuma. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu não posso falar de analógico. Calma aí que eu vou tentar clicar em tu. Acho que tem que correr na janela. Valeu. Tá em cima do telhado aqui. É, tá em cima do telhado, acho. Tá com a dica morrendo assim. Opa. Ah, mas vai tomar no cu, viado. A mira fica toda torta. Tá desgraça. Não, ele tem. Deve aqui. Não sei se tá em cima. Acho que ele subiu. Ele subiu. Subiu. Deitei eu aqui. Estava em cima da caixa de madeira da minha frente aqui. Outro. Subiu, 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 subiu de novo. Boa. Boa. Nossa, o segredo hoje em dia é mirar na perna e pronto. Foda-se, segura dedo. Por isso que ninguém quer treinar mais nessa desgraça. Você treina a paciência pra fazer o que quer? Jesus é rico. Sabe o que não é vantagem não? Eu jogaria um MP40 aqui? Mano, meu. Tá dando 30 de dano na cabeça. Então, fi. A partir dos 10 e 9 aqui. De perto. De... Ó, se o cara... Se o cara tiver de ovo e capacete de colado, você deve dar uns 20 de dano. Ui. Ih, botaram pra mamar. Ah, não, olha aí. Não grano nada, fi. Não é só a sua não, o Fenix. Não é só a sua não, mano. Esse jogo velho ferrado que tá com a caceta zoada mesmo. Qual é que os caras conseguem dar a capa aí? Olha o... É tudo maluco que usa uns bagulhinhos mais, tá ligado? Olha o tio 9 jogando, olha o Dante jogando, o Flup. Até a deles hoje em dia é bipolar, tá ligado? Funciona quando quer. Pô, viu? Os caras... Antigamente os caras faziam clip era pro vermelho. Hoje em dia tem um bocado de amarelo, mano. É uns clipes véi cansados, tá ligado? Por isso que todo mundo parou de postar Highlight. É raro você ver alguém postando Highlight. Antigamente a gente jogava uma sala de apostado pra você fazer um Highlight. Hoje em dia você tem que jogar umas 3, 4 salas pra conseguir fazer um vídeo. Minha garema tá dando verificado pra qualquer um. E se presta, tá jogando? Olha só a mira ver a manca aqui do cabrunco. Que que eu tô tomando... Porra, já vim querer dobar. Mas o dia que tu jogou eu tenho 2v2 com o fantasma, cara. Não, nem nada. Não achei nada demais, não. Ah, mano, tô tentando acertar o cara no controle total e não dá. Ah, boa, morri. Ah, tá bom, amigo. A mira dele grudou em mim e grudou no cara que tava do meu lado, velho. E a minha não gruda ninguém. Parece que eu tô no controle total. Olha lá. Oxe, eu tô tomando atratada da parede. Ele continua atirando e eu tava atrás da parede e ele continua atirando. E ficou acertando, velho. Aham, esse LX pulou ali do lado da escada e ele matou... Oxe, não, não, não. Escuta, escuta. Ele me deu um capa, beleza. Eu fui pra trás da parede. Ele ficou segurando o dedo e pulando e me acertando. O que eu tava comigo era o... Era o PHZ, velho. O PHZ tava do meu lado agachado e eu tava no outro lado. Na outra foi a mesma. Na outra foi a mesma. Você não viu, não? Que ele ficou segurando o dedo e pulando com o moleque lá na torre? Não vi não, velho. A mira gruda na cabeça e fica, filho. Não. Eu só sei que o PH tomemos um a cada um. Acho que a colchona ele deu como chumim. O teu também tava, ô Phoenix. Não, passando a granata. Não, tá chifado. Tá chifado pra caralho. Ô, Loben, tu viu isso, mano? Loben, liga a carvalho. Não grau, porque não tem condição, mano. Nossa, quase que eu tô um, filho. Aqui, ó. Vê esse maluco que tá chifado aqui, ó. Esse maluco. Caralho, não pega. Esse cara tá tirando contra o gelo da bunda, filho. Poxa, o cara me deu tiro na cara e não contou no capacete. Foi isso? Ah, meu capacete tá inteiro. É o tanto de vida que eu perdi. Esse cara tá tirando granada do toba dele, né? Não era possível. Alô! Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Os cara tá com A7 e granada no mesmo round, mano. Coloquei raiva, mano. Atreguei muito. Não é só você não, velho. Minha mira tá um lixo, velho. Não um lixo. É um lixo. Eu já tentei de tudo, já, mano. Eu não sei que que eu fico perdendo meu tempo nesse jogo, velho. É o único jogo que eu só passo raiva só, mano. A mira do jogo é torta. Eu jogo COD, rapaziada. Eu já joguei CSGO profissionalmente, tá ligado? Então, tipo assim, o problema não é a minha coordenação motora. Ah, mas você não sabe puxar a capa. Eu sei, rapaziada. Você pode ver meus vídeos antigos aí. Jogando grande slam, jogando Eurocopa, jogando contra o Bach. Tem vídeo meu jogando contra o Flup. Tem vídeo meu jogando contra o Kawit, contra o Edizão. Mas a sense do jogo tá torta, rapaziada. Tá horrível, mano. A sense do jogo tá horrível, mano. Horrível, velho. E vão mexer nessa bosta de novo, mano. Ô, Fênix, mas eu não vou poder puxar não, mano. Até adiciono, tá ligado? Mas vou puxar pra coisa nova. Cê não tem, nessa conta aí? Ah. Code Equipe iChat. Code Equipe na telinha, minha tropa. Cê não manda o ID, Seven? Desde ontem cê manda eu adicionar e não manda seu ID, viado. Ah, agora mandou. Bicho esquilético. Perturbado. Tá achando que eu vou fazer telecinese? Ah, cara. Eita. Ô, pequena. Tu tá punida de jogar CS Rank. Tu não consegue. Tem que precisar pra jogar Rank. Ih, rapaz. Não tem nem tempo. Ô, Seven. Tu também. Meu Deus, velho. Ah, vai então, vai. Dá pronta aí, Gusta. Dá pronta aí, Gusta. Vamos jogar Rank. Eu tava jogando CS ontem. Eu não sei se meu irmão quitou. Gusta. Dá pronta aí, velho. Nossa, deixa eu tirar agora isso. Oxe, no dele, no dele... Ih, esse mongoloide aí tá com a integridade baixa. É? Mocou o cu desse tronco, esse tonto, fi. Esse é branco, fi. Meu Deus. Meu irmão deitar e jogar de punho, fi. Que punho. Aquele... O... Os vídeos que você tá postando. É jogada recente ou antiga, velho? Parece jogada antiga. Eu entrei, velho. Falei pra você pra entrar. Em ouça, velho. O quê? O vídeo que você tá postando é jogada antiga ou recente? Parece jogada antiga. Do... Do Free Fire? É. Fala pra máquina de venda. Mas só que daí, né? Tá preguiça de jogar. Meu jogo tá podre, viado. Cê é louco, mano. Assim toda esquisita. Toda esquizofrenca. Toda... Eu tava preguiça de jogar Free Fire, mano. Tô aguentando agora esse jogo. E eu jogo três partidas, já dá design. Eu vejo os cara... Aqui, ó. Que nem agora. Agora eu tô de taxista. Não sei que eu servo isso. Não sei. Tem que ser toda esquizofrenica. Toda perturbada. Faz o que quer, mano. Dá até agonia, mano. Eu agora tô de tatsuya. Pra mim só existe a lock e o Cammy. Cammy era banido e o lock era bom. Eu agora vou jogar postado. Tá valendo até o Ulf. Tá valendo agora? Sério, mano? Vai valer tudo daqui a pouco. Tava até o... Tinha tendo mais postado assim. Tinha apostado como... Espírito nobre. O preto é que é DC? É tático Mano esse jogo ta virando palhaçada Ta virando um jogo de bicho ruim dominar ta ligado? Por isso só tem ruim crescer no cenário Os caras não to te ouvindo Ela quer falar comigo mas não quer ligar o mic aí Foda Eu não to te ouvindo liga o mic É o que? Como não da? Oxe mas eu to perguntando pra você se você quer entrar no card store Ai você liga o mic e me responde É acho que é que nós se aloprou viu Que porra te punho para o leito da teste Nossa mano Os caras to lá no observatório to telando Eu to mais vendo essa cara Mas vamo pra lá Não é moeda pra bater lá mais não Tá Vou até comprar uma canapina É observa Comprei uma canapina aqui To do lado de carrinho Que que eles juntam Toda vez isso mano Que negócio chato Pega uma moeda do outro lado ali pra mim Na moral Pega moeda Tá achando que sou seu pai? Na moral ai Vou te pirar aqui na loja Você quer moeda? Calma ai Tô parado aqui Eu tava entrando discórdia ali mano Tô, 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 tô Dropei mil zona aqui ó Fica, fica na guarda ai também Tô indo lá de jipe Se eu chegar lá os caras já saiu Vai falar onde esses caras tá Vai narrando ai Vai narrando Não, não é pra atelar ninguém não Bagulho feio Mas vamo pra observatório Mas vamo pra observatório Cê tava em um observatório os moleque falou Tá lá em grave o arde agora Tô engrei? Tô chegando lá Tô chegando Tô chegando aqui 3 Não sei chegar lá Pô Achei um full 3 aqui largado Nem queria Agora eu vou mais confiante ainda Coisa feia Telano Tô indo de carrinho Tá tomando tiro mo? Não, eu vou em cima da plataforma Ah Aí é bom cê ficar aí pra me salvar viu Com tanto jipe Eu vou tomar tanto tiro Tem um aqui comigo Ixi, eu tô 400 metros só de leves Ah não, é um loot Que que esses caras quando tem? Tem como comprar É o Magno pô Aquele botecão lá Puta Eles tão trocando Ainda vai virar vídeo Telador Agora eu não sei se é o Magno que é meu amigo Ou se é o... O outro velho Vai dar cemitério Traça tudo no telhado da casa Pegar o jipezinho azul aqui Tem mais cara voando lá Tô chegando Tô chegando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei, cheguei Tá só na lógica que quero rushar em mim Ah, eu tomei... Sanduíche Sanduba, eu to chegando 300 Tomei Que bizão Esse espodrão tá jogando Tô vendo ninguém Que os caras tudo no meu caso Em cima da casa Dois no negativo Um na esquerda e um na direita Entelhado aí Tô dando renda a ninguém pra mim ainda Fazer isso aqui né Que os amigos ficam se escondendo né Eita que o... Ae, os cara tá com o UFRA nível 14 Tô dando... O UFRA tá cachado de novo Capa de 28 A gente veio comigo aqui os cara... E o maluco não sai da na lógica Parece mobile Não, tem um aí que fica só na na... Essa menininha mesmo aí ó Tava só na na lógica Tava só na na lógica Tava só na na lógica Ah, o cara dando só o peito moleque Rui do caralho Não sai da na lógica Mobile fudido Nossa senhora viado Cê tava na loja aí, Gustav? Tem cara aqui viado, tá aí Tô saindo de ruim O meu jogo crashou Viado... O Seven, esse magno aí viado O maluco atravessou o mapa todinho na na lógica viado O meu jogo crashou duas vezes Viu minha 4% Tem caindo aí, tem caindo aí, Augusta Com você Tem mais de um, mais de um Só direita, Augusta Só direita, Augusta Aperta a moeda, aperta a moeda Me estreitei Nossa senhora É uma funça aqui, filho Mãe, calma aí, mãe Pô, não se apalhou Pô Nossa, eu me estreitei Aí, eles que tão me telando essas pragas Sabe certinho onde eu tô esses filha da puta Por isso que vieram atrás do Gustav, viado Por isso que vieram atrás do Gustav, eles tão telando, eles tão telando, viado Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Não sei mais se isso foi errado Aí, ó Iu direto no Sevens, as desgraças Meu Deus, eles que tão telando, viado Eles que tão telando essas pragas Já vi gente melhor, vi Já vi gente melhor Fizeram a mesma coisa comigo Grudaram o meu peito, viado Só tomei no peito, só, filho Eles vão vim pra cá, eles vão vim pra aí Já tomei no praí já, amor Tem dois no morro Tem dois no morro Os caras esquisitos, filho Vocês me deram o peito Eles que tão... Eu mandando o moleque não telar E os caras telando, não, viado Que bagulho... Que bagulho feio, viado Vocês bagulho de não telar pra não ser telado não funciona, não, viado Eu mandei ele não telar E os caras vêm telar, não, mano Que bagulho ridículo, velho Desceram pra cá? Tava descendo Tava... Tava no morro, lá em cima daquilo... 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 Agora lascou, né Esses caras vão jogar dentro do gás Dá pra salvar outro, viu Tem tá, né, filho Eu não vou voltar pra essa loja dentro do gás aí, não Eu vou na do seleno Eu vou na do seleno O foda é que já já eles vêm O nosso loot tá todo ferrado, filho Nossa... Tem cara na sua frente, tio Da garagem Da esquerda Tem cara com ela, Ravaco Essa garagem aqui ou na cerca? Na cerca Na cerca Essa é essa, da outra Da lá na frente, casa L Nós três juntos ali Beleza Tá com ela Ela deu fogo vermelho no cara E o cara ficou um tiro Leitou o cara O cara ignorou e levantou os amigos Meu Deus Caralho, cara O cara tava preocupado em salvar O cara morreu levantando os amigos Esse daí é mídia, pô Nossa, viado Dropa a moeda, irmão Nossa, viado Tomei só na canela, filho As duas vezes ainda Olha, só a bote subindo E nem dá, sério, irmão Tá faltando 100 moedas Pega o totem aí, vida Eu vou pegar aqui, ó Não, me levanta como burro mesmo Mas cê é burro Não, mas um burrinho sem arma Não, mas não dá, pô Não dá mais não Não tem como não, ó Agora é só com arma Agora é só com arma Passa de um tempinho Cê não consegue mais salvar normal, não Aí, aí, se de verdade eu não sei onde eu caio Se você tirar onde eu caio Vai ter três caras ruchando Eles tão na nossa direita aqui Provavelmente em bima azar aqui já Eles tão se pedindo de um sem braço Porque já vieram na agente 3 e em seguida já Os caras não tá muito atento de matar não, né? Já vieram na agente 3 e em seguida Eles tão se pedindo de um sem braço agora Eu telei o... Eu telei o Gusto Os caras foram atrás do Gusto Eu telei a minha mulher Os caras foram atrás dela Agora vai... Eles tão morrendo Eles tão trocando onde? Vamos na... Vamos na trocação deles Eles devem estar aqui perto do migolão Ou em bima Tá... Tá em bima? Tá... Tá em bima? Tá vindo atrás de mim de carro já ó Tá vindo atrás de mim de carro já ó Só tem ele ó Bota ele Desce Desce Toro o carro vai ser o jeito Dá pra mirar nele não Não tô seguindo luchá não Descendo nela Fica na cover Fica na cover Menos 70 Menos 70 Ele dá só peito Pode ficar suave Só vai pra cima Ah, eu dei capa nele, tá meada, amor. Ele não reload, tá me salivando no ódio. Tá parado no gelo. Tô vendo, comendo parede. Duro, lascado, tela mais imundiça. Já usei pra te salvar já, amor. Eu tenho 800 moedas. Ó, tem carinha aí, 2 ilus, 2 ilus. 2 ilus de onde? Ah, tô vendo, tô vendo. Subindo pra direita, 210. 2 capa de 25. Dei capa de 50. Subindo 2 da sua direita, saindo pelo barracão. Boa. Tira o que ele tá usando, amor. Não tem que ir lá no gelo, gente. 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 Tá salvando aqui, ó, no gelo. Tá dando tiro no pezinho. Oxe, o daqui se salvou, o daqui se salvou, o daqui se salvou. O gelo colado aí, Augusta. Finaliza a mãe, finaliza a mãe, tamo finalizando. Mano, meu jogo tá muito bugado. Deus me livre, velho. Será que é pedir muito pra ele salvar o time? Boa, boa, boa. Tem conta disso. Corre, o outro tá correndo. Bota a antena, Augusta. Vai jogar logia, vai jogar logia. Mano, minha mira não gruda, caralho. Controle total, essa porra. Não sei os dois, tá lá na casa L já. Ele vai jogar logia pra salvar. Se minha mira grudar, ele não consegue salvar, não. Mas parece que eu tô no controle total. É, agora vocês vão ter que matar ele e salvar todo mundo, Gusto. Salvou. Olha pra cima, amor. Não acho que não tem que salvar todo mundo, não, viu? Uns 20 ele salvou, mas todo mundo é muito. Dá pra ver nada pra cima, não? Ó, tem o cara aqui, ó, tem o cara aqui. Ai, cara. Ele vai cair no loot deles, ele vai cair no loot deles. Não, tem dois, tem dois aqui. Tá caindo aqui. Um na loja roxa, e outro aqui no galpão. Mano, eu tô jogando no controle total, velho. Caiu um atrás do galpão. Só tem um e o outro galpão. Tá aqui com ele. Vou pegar o do barracão aqui. Ele tá solo. Nossa, já vamos estrepar ele aqui já. Ele já tá de alp já, esse imundiça. Deitei, horrível. Ixi, fácil. Eu dei dele também. Agora sabe que nós tá telando. Tô seguindo ele desde o paraquedas. Mano, caralho. Meu jogo tá todo bugado, velho. Nossa, mano. Meu jogo tá com delay de uma semana, ó. Tudo bugado e não tá dando pra bugar F11, velho. Instalei esse emulador. Tava mó boa. Tá lá embaixo, lá. Empacatou. Qual é o emulador que tu colocou? Eu ia falar isso. 4.300. O que falaram é que tá bom. Eu nem quis testar muito. Foi o... 4... É... É o 240. É o final... 36. Ah, mas fica crashando. Não, ele falou que tá... Tem um bug lá que você faz como crash. Não te crasha. Não te crasha. O do MSI. O do MSI é que tá crashando demais. É o que eu tô usando. Ah, mano. Eu tô quase parando de jogar esse jogo e não pôr COD, velho. Tanto faz pra mim, na moral mesmo. O jogo tá uma merda, velho. Tem que ficar caçando emulador porque a porcaria é o jogo que eu ficava fechando sozinho, velho. Os que funcionam a ascensão e não funcionam. Aí os que não funcionam a ascensão e funcionam. Mas o jogo fica fechando sozinho. O meu antes de entrar ele crashou 15 vezes. Meu Deus, me livre. Sai fora. Não tá nem passando necessidade. Limpava o cachê. Tudo, tudo, tudo. Limpava o cachê, abria o treinamento e crashava. Aí saia do treinamento e fazia o burro. Qual de equipe aí, chat? Ficava uns 10 minutos jogando e eu crashava de novo. Cê não viu? Cê não viu o crash que deu do nada? Eu apertei o AF na chupetinha e o meu jogo crashou, velho. Cê é louco, velho. Mano, tá uma humilhação pra jogar esse jogo, velho. Acho que eu equipei, né? Agora equipei, equipei. Tá uma humilhação. Os emulador que tem sense ficam crashando. Os emulador que é uma bosta funcionam. Aí cê escolhe. Ou cê joga ou cê tem sense, tá ligado, rapaziada? Não, isso aí é muita palhaçada. Cê é louco. Cê é louco, velho. É uma tristeza, velho. Cê não quer que jogar. Não, dá desânimo de jogar isso aqui, mano. Nem um emulador, sinceramente. Eu tô feliz com os meus 90 FPS. Tá cravado. Não vai pra aberto? Oxe, o meu fica dropando pra 100, 102, 90. Eu coloquei 90, velho. 90 tá a melhor coisa, velho. Eu vencei, eu tava sentindo drop, mas agora com 90. E o Alex tá com o processador brabão, né, velho? Tá com o Horizon Inside, 5700X. Aham. Mas não tem mais nenhum. Sabia que segura 200 FPS? Nem o do flop, velho. O 7800XD. Mas o meu tava segurando. Segura no começo, depois o jogo começa a ficar pesado e não segura mais. Quando cê está no emulador... Fica do golo. É, quando cê está no emulador fica bom, depois começa a pesar. O meu ficou uns 3, 4 dias segurando suave, tá ligado? Essa aqui é a mesma coisa esse emulador aqui. Tava segurando de boa FPS e a 6 tava mó boa e ficou um lixo. Então eu já entendi uma coisa, o bagulho é só ficar jogando... Só ficar instalando o emulador todo dia. Ah, sai fora? Até noite, não consigo não. Mó trampo da porra. Tirar meia hora do dia todo dia pra ficar trocando de emulador. Não, meia hora. Parece que ele fica fazendo isso. Um trio na casa, hein? É, eu vi. Tô querendo uma desculpa pra parar de jogar e aceitar cena. Um trio na casa, né? Esteve, por que que cê não pega a sua mãe aqui no chão também? Tomar no cu? Não tem? O outro caiu agora na escada aí. Ah, o cara tá parado aqui, mano. Tá parado no meio do nada. Eu ainda... Sabia que eu ia tomar essa mira maravilhosa que eu tô? Atirar primeiro é que nesse jogo é a pior coisa. Já corre. Não é nem isso. Não é nem isso. A mira não tá nem grudando. Já corre um aí pra salvar. Eita. Cara, esse pleazete tava agachado. Meu Deus, mano. Minha mira que nem grudou. Dei dois de nele e a mira soltou quando chegou perto da cabeça. Não, mas só que eu por um momento pensei... Que ele tava no... Casa de dois Andai, parça. Eu nem imaginei que ele ia estar esquipinho. Tem uma galera aqui. É boot aí. Caramba. Vamos jogar a última, viado. Esse jogo tá me desanimando. Um...